É isso ai galera, estou com uma bolinha de argila de mais ou menos uns 8 a 10 centímetros Eu vou dar um tiro nela com o vetor Vamos ver qual vai ser o efeito nela Já sai que o vetor tem energia aberta Rapaz, eu me senti atirando com uma ponta 50 agora A bolinha estava assim É loucura Isso não é brinquedo não galera É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí